Já de volta com o TV Mar News, nesse momento 11 horas e 26 minutos, gente, olha, já nas primeiras horas da manhã de hoje, um acidente foi registrado na Avenida Menino Marcelo, pois é, e a gente viu o trânsito bastante complicado para quem precisou descer da parte alta para a parte baixa aqui da nossa capital. Quem traz detalhes para a gente a respeito desse acidente agora é Rogério Costa. Tá, gente, está aqui na Avenida Menino Marcelo, já no tabuleiro, pertinho do Benedito Bentes, um pouco antes da entrada do conjunto, houve uma colisão daquele veículo vermelho com esse poste aqui, o Eliel está mostrando a você, você está acompanhando as imagens, o poste tombou, caiu sobre uma das coberturas do ponto de ônibus, inviabilizando e colocando em risco qualquer pessoa que fique por aqui, portanto nós estamos em risco, vamos até nos afastar um pouquinho. O acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira e a expectativa é de que esse veículo seja retirado e o pessoal da Equatorial Concessionária de Energia Elétrica chegue aqui para fazer o reparo. O trânsito está fluindo, porque toda a ocorrência foi registrada aqui à margem da pista, mas o ponto de ônibus, ele foi transferido para mais atrás, exatamente para facilitar a vida das pessoas e propiciar segurança a elas. As pessoas estão sendo orientadas exatamente a pegarem o ônibus lá atrás. O Eliel vai mostrar as imagens para você, você acompanha o trânsito aqui na Via Expressa. Aquele ônibus ali também passou por uma ocorrência, foi atingido por trás, numa colisão traseira e o ponto de ônibus agora passa um pouco mais para trás. Você vê ali o ônibus agora passando, desembarcando e embarcando passageiros com orientação dos agentes SSTT e agentes de trânsito em relação à mudança forçada por essa ocorrência registrada aqui no Menino Marcelo. Reportagem direto nas ruas de Rogério Costa. E olha gente, uma barraca de praia pegou fogo na noite de ontem aqui no Poço 7 Jatiuca. Fernando Palmeira esteve lá hoje de manhã e mostra a situação que a barraca ficou. Vamos acompanhar agora. O incêndio enrompeu e destruiu parcialmente uma das barracas muito frequentadas pelos marcelenses, pelos turistas aqui no final da faixa da Praia da Jatiuca, já próximo ao Hotel Jatiuca. É a barraca Nalu. Nós estamos aí mostrando as imagens da destruição parcial. Portanto, o incêndio destruiu parte dessa barraca que é bar e restaurante aqui na Avenida Álvaro Otacílio, na Orla de Jatiuca, parte baixa de Maceió. Aconteceu na noite da quarta-feira, dia 12. Ninguém ficou ferido. Foram também aqui os populares, gravaram entrevistas, acompanharam de perto os trabalhos do Corpo de Bombeiros Militar em meio a chamas e fumaças. A corporação relatou que, devido ao fogo, o teto da barraca desabou, principalmente na parte lateral traseira onde funcionava a cozinha. Diversos objetos foram danificados. No momento do incêndio, o estabelecimento comercial estava fechado. Seis viaturas e 18 militares atuaram na ocorrência. Ainda não há informações sobre o que teria provocado esse incêndio. Bom, chuva, água, teto não é de piaçava, nem é de sapê. Aí ainda tem alguém do Corpo de Bombeiros Militar fazendo uma rápida vistoria, fazendo os primeiros levantamentos dessa lamentável ocorrência. Portanto, não houve nenhuma vítima, apenas esses danos materiais que foram realmente consideráveis. O Departamento Municipal de Trânsito, o DMTT, esteve no local para os procedimentos cabíveis de controle do trânsito na área. A Defesa Civil de Maceió também foi acionada para avaliar os danos estruturais, o que o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas também ainda faz o levantamento, principalmente os primeiros levantamentos desse sinistro. Lamentável, mas o importante é que a barraca não estava recebendo nenhum turista, nem nenhum maceióense, estava fechada e, lamentavelmente, os danos dos materiais, mas que também, graças à ação das pessoas que ligaram para o Corpo de Bombeiros Militar, os danos consideravelmente foram menores. Com as imagens de Chico Nogueira, aqui de Jatiuca, Fernando Palmeira, para a TV Mar, da Organização Arton de Belo, no canal 525.net. Claro. E olha, gente, a gente viu esse caso, né? Aconteceu ontem à noite, aqui pertinho na Jatiuca e a gente fica se perguntando, será que essa pessoa tinha seguro empresarial? Se tiver, realmente é uma dor de cabeça a menos. E hoje é quinta-feira, é dia do nosso quadro Momento Seguro e a gente vai falar exatamente sobre o seguro empresarial na manhã de hoje. Já aqui recebendo no nosso estúdio, o Dijail do Almeida já se encontra aqui com a gente. Interessante, né, Dijail, porque a gente já tinha acordado que iria falar sobre essa situação de seguro empresarial na semana passada e aí essa semana a gente traz aí essa informação quentinha para a gente, não só devido a, infelizmente, essa situação que aconteceu com a barraca aqui na Jatiuca na noite de ontem, mas alguns prejuízos que a gente viu acontecer também, infelizmente, por conta da situação de chuva em alguns negócios. Não só residências, né, estabelecimentos residenciais, mas muitos estabelecimentos comerciais também foram atingidos e a gente fala agora sobre esse assunto, né? Bom dia para você, seja sempre bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Então, o tema da gente hoje é exatamente esse, seguro empresarial. Como é que está a conscientização dos empresários brasileiros quando o assunto é tomar conta do seu próprio negócio? Bom dia, Paulana e bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, terminou sendo uma pauta mais factual ainda, né? Como você falou, infelizmente, teve os prejuízos relacionados a essa barraca, mas terminou por conta do, 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 dessa situação que ocorreu sendo factual. Quando a gente fala em seguro empresarial, Paulana, o importante primeiro frisar para quem está nos acompanhando é que esse seguro, ele vem crescendo, a procura vem sendo maior por conta justamente da necessidade, acredito que os empresários já estejam vendo esse tipo de necessidade. Houve uma emissão de mais de um milhão, um bilhão de reais referente à emissão de apólices no Brasil e, consequentemente, mais de 600, quase 600 milhões de reais foram devolvidos com relação a sinistros, seja sinistro de incêndio, danos elétricos, tá? Então, assim, o que entra para a seguradora, a seguradora devolve para a sociedade em forma de indenização. Isso é importante frisar. E aí, quando a gente fala nesse tipo de apólice, é uma apólice que ele tem, primeiro, uma garantia muito ampla, tá? Eu tenho a cobertura principal que é incêndio, raio e explosão, tá? E aí eu posso incluir outras coberturas e aí são as coberturas que têm o maior número de contratação, como danos elétricos, responsabilidade civil, alagamento, tá? A gente também pode incluir esse tipo de cobertura, vidros, né? A própria assistência dentro do seguro é um tipo de mimo que a seguradora oferece e dá uma proteção maior para aquele cliente. Ele pode ter uma cobertura dentro da assistência empresarial maior ou a básica. Então, tudo isso dentro de uma única pólice. Lembrando, Paulana, é que esse tipo de seguro é obrigatório. Existe uma lei, ainda da época da ditadura, é uma lei de 66, que exige que todo CNPJ tenha seguro, pelo menos para incêndio, né? E, infelizmente, esse número ainda é um número que, se a gente for refletir para Nordeste, onde somente o Nordeste tem mais de 3 milhões de empresas, apenas 7% das empresas têm esse tipo de seguro. Pois é, né, Jair? A gente vê a situação que aconteceu ontem, vê a situação que aconteceu nos outros dias também por conta das chuvas e fica a pergunta no ar. Qual é o sinistro que geralmente é mais comum que acomete essas situações de insegura empresarial? Bom, hoje, dentro das próprias companhias passam esse tipo de informação, é a cobertura de dano elétrico, que é muito comum dar um dano em algum equipamento eletrônico e a gente sabe que esses equipamentos eletrônicos são caros. Outro tipo de cobertura é a responsabilidade civil. A gente está falando muito sobre isso, inclusive, no nosso quadro, a gente sempre vem falando sobre a responsabilidade civil do empresário, tá? A gente, você tocou numa situação de alagamento da semana passada, a gente teve vários restaurantes alagados por conta das águas pluviais que adentraram esses restaurantes. O próprio cliente, ele pode se sentir prejudicado e cobrar judicialmente ao empresário esse tipo de situação. Então, são esses tipos de cobertura que estão dando mais, ou que se paga mais dentro da pólice de seguro empresarial. E, logicamente, a cobertura de incêndio também. Pois é, agora você imagina só, né? Dali que você tira o seu próprio ganha-pama e, de repente, há um sinistro que você precisa parar a sua produção por um período. Existe também a forma de fazer esse equilíbrio para que a gente continue recebendo pelos valores que o empreendimento vai ficar fechado, né? Infelizmente, eu acredito que possa ser o caso dessa barraca de praia que pegou fogo. A gente tem aí imagens, inclusive, desse incêndio que aconteceu, gente, na noite de ontem. Olha, essa imagem aí, né, da barraca de praia aqui no Poço 7, Jatiuca, pegou fogo no dia de ontem. Aí você imagina, assim, uma família toda depende dos lucros que essa barraca de praia pode oferecer e, agora, essa barraca está parada, porque, como a gente viu também no VT do Fernando Palmeira, a gente viu que o teto veio abaixo por conta do fogo, né? Dentro da barraca, realmente, o prejuízo foi muito grande. Não vai ser possível retornar às atividades tão rápidas assim. E aí, como é que fica essa família? Como é que fica esse empresário? Pois é, vendo essa imagem, a gente pensa em várias situações. Primeiro, a cobertura de incêndio daria a cobertura para a recuperação do imóvel em si, a volta dele para o trabalho. Você, também, a gente tem que lembrar que, como se trata de bar e restaurante, ele tem vários utensílios que servem para o dia a dia até do atendimento aos clientes, né? Então, teria uma cobertura específica também para esse tipo de situação. E a cobertura que daria a garantia, que a gente chama de lucros cessantes, né? A gente pode incluir tanto na cobertura de incêndio como em outras coberturas. Mas ele teria, sim, esse tipo de cobertura, contratando essa cobertura. O que vale salientar, Porlani, é que, muitas vezes, na hora de a gente fazer esse tipo de contratação, o empresário, por conta do custo do seguro, ele termina achando o seguro um custo e não um investimento, ele termina retirando algum tipo de cobertura que pode ser que faça falta naquela situação. Eu estava, semana passada, visitando um cliente onde ele tinha tido um dano num contador. O contador pegou fogo e quase o fogo ele adentrava na empresa dele. Aí, a gente conversando, a gente falando sobre várias situações e foi aí que gerou a consciência dele para fazer esse tipo de seguro. Até então, ele não tinha seguro. Então, note que, muitas vezes, termina ocorrendo o tipo de sinistro, por menor que seja, para que o empresário se dê conta que é necessário. E, quando a gente vê, a gente faz uma análise de 4 milhões de empresas, quase 4 milhões de empresas no Nordeste, apenas 7% tem seguro. É um número muito pequeno, se falando na totalidade de empresas que tem no Nordeste. Agora, é um investimento alto, Jair? Não, na realidade, quando a gente fala em investimento desse tipo de seguro, depende do que o cliente vai contratar. Então, eu falo muito que o ideal é que você contrate um seguro de acordo com a sua necessidade. Então, se a gente pega um pequeno empreendedor que está começando agora, ele, possivelmente, não vai ter todas as coberturas que a policy sugere, porque ele não tem necessidade. Mas, se a gente pegar uma grande empresa e ela tem necessidade de incluir esses tipos de cobertura, com certeza, termina sendo um seguro um pouco mais elevado, ou um pouco mais agravado, por conta das coberturas, do volume de cobertura que ele tem. Mas, lógico, tem que se entender que, quanto maior o número de coberturas, maior a minha proteção. Então, vale a pena nesse sentido. Ou seja, uma empresa com um capital menor, ela provavelmente vai ter mais prejuízo? Na realidade, ela vai ter mais dificuldade de voltar, porque, muitas vezes, o investimento que ela tem... Tem empreendedor que termina vendendo carro, por exemplo, para começar a empreender, começar um negócio. E aí, ele só tem aquele carro, ou só tem aquele capital. E aí, quando acontece dele ter um sinistro, ele não tem fôlego financeiro suficiente para voltar a ter aquele empreendimento. Termina pedindo empréstimo e aí o seguro termina sendo uma carta na manga para ele. Porque, senão, ele tem ali um capital que, se acontecer alguma coisa, a seguradora vai cobrir esses prejuízos. Então, independente do volume do seu negócio, seja você pequeno, médio ou grande empresário, é necessário, é importante ter esse tipo de seguro. E aí, no mais, a gente precisa sempre ter esse contato com o corretor de seguros, para que a gente vá ajustando as nossas necessidades, essa apólice de seguro, como que a gente deve pagar. Tudo isso, o corretor de seguros tira a nossa dúvida. Pois é, Paulano. O corretor de seguros é especialista nesse tipo de situação. E, muitas vezes, eu me pego, verificando algumas apólices que foram feitas por instituições financeiras, que não teve a devida atenção com o cliente, ou seja, é o famoso goela abaixo. O cara está pegando um empréstimo, a instituição financeira cobra ali um seguro para ter um cheque especial melhor e tal, mas não está adequada a necessidade do cliente. E o corretor de seguros é o único que pode adequar essa realidade, essa necessidade do seguro empresarial para o empreendedor, para o grande e pequeno empresário. Muito bem, então. Olha, tema para a próxima semana, então, Djeido, você traz como saber se você paga muito no seguro do seu carro. Pois é. Eu acho que tem muita gente que diz, vai até querer desistir. Não precisa desistir, gente. É só fazer um ajuste, né, Djeido? Na realidade, o que a gente vai falar é adequar o seguro à sua necessidade. É o que a gente sempre fala aqui e o seguro do automóvel também da mesma forma. Então, para a semana, a gente vai trazer algumas dicas legais que você pode adequar aí dentro do seu seguro automóvel. Lembrando que é sempre toda quinta-feira, a partir das 11 horas, aqui na Tele e na TV Mar. Um grande abraço para todas. Até semana que vem. E a gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho, trazendo ainda mais informações para vocês. Transcrição e Legendas Pedro Estes